A relação tem pernas para andar, Vicente abre coração ao ser questionado. Miguel Vicente esteve à conversa com Manuel Luís Goxa e falou sobre a sua relação com Bárbara Parada. Miguel Vicente foi coroado vencedor da edição de 2022 do Big Brother, na noite da passagem de ano. A 31 de dezembro. Nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, o Algarvio esteve à conversa com Manuel Luís Goxa e falou abertamente sobre a sua relação com Bárbara Parada. E acha que a relação tem pernas para andar agora cá fora, cada um a viver em polos ou postos quase? Porque uma coisa é estarem apaixonados dentro de uma casa. Outra coisa é cá fora, questionou o comunicador. Miguel Vicente respondeu à pergunta. O que lhe posso dizer é que nós estamos muito felizes. Temos uma base que criamos lá dentro muito sólida, acreditamos muito naquilo que sentimos um pelo outro. Os aviões são agora ali ao pé do faro, dá para ir até Lisboa ou ao Porto, o país é pequeníssimo. Portanto isso não há de ser um problema. Ora veja o vídeo aqui.